O que você faz realmente para ter essa confiança em campo? Isso é verdade da confiança, eu tinha jogos que faltava minha confiança, eu ficava com receio de fazer algumas jogadas que eu sou acostumado a fazer, mas ele, o grupo, vem me dando muita confiança, falando para eu ir para cima, para eu me confiar em mim, acreditar no meu futebol, que as coisas naturalmente irão acontecer. E é isso que eu venho fazendo nesses dois jogos, eu entrei muito focado, muito concentrado na partida, nas coisas que eu tinha que fazer, que ele pediu para mim e eu fui feliz. E espero poder estar tendo uma evolução maior nos próximos jogos e manter esse bom futebol. Felipe, nos últimos jogos você tem arriscado bastantes chutes de longe, é o tipo de jogada que você tem mais confiança ou você acha que se sente mais confiante driblando, chegando junto no gol? Com certeza, eu tenho muita confiança em chutes, tanto que eu já fiz três gols fora da área aqui, e eu tenho treinado bastante também chutes fora da área aqui no treino de cada dia. E espero poder estar tendo mais oportunidade de chutes em gols nos jogos, e é um fundamento que eu tenho muito forte, e o professor Muricy fala que eu tenho que chutar, que eu tenho que arriscar, e que eu também tenho um drible, mas o chute é uma especialidade, e tem que aprimorar mais e fazer mais, chutar mais. Felipe, você falou do chute, falou do drible que você tem, e queria que você falasse um pouquinho do que você precisa aprimorar no teu futebol. E outra coisa, você falou desses últimos dois jogos, que você vem jogando bem, e isso coincidiu com a saída do Ganso, tem alguma coisa a ver? Não creio que tenha a ver, mas esses dois últimos jogos eu fui bem, e algumas coisas que eu preciso aprimorar é errar menos do que eu estou errando, porque eu acertei alguns lances lá no jogo contra o Grêmio, e acabei errando alguns, então tirando esses erros vai ficar melhor, a confiança aumenta, você errando menos, e consequentemente você joga bem. O lance até que eu saí driblando lá de trás, e só tinha um zagueiro, eu perdi a bola, e o outro que eu dribriu o Zé Roberto, aí eu fui fazer o passo para o Bill, e acabei dando para fora, essas coisinhas pequenas que você erra, e fica na sua cabeça, e você depois perde a confiança no jogo. Essas coisinhas, se você for minimizando, com certeza a confiança aumenta, e você vai bem no jogo. Felipe, a gente ouve muitos técnicos falarem falta de confiança, falta isso, falta aquilo, então eu queria entender sinceramente, o que vem a ser falta de confiança? Falta no que exatamente? Você não tem confiança no teu taco, você treina diariamente, você vai estudar o certo, falta efetivamente você colocar em prática no jogo aquilo que você faz no treino? E em relação ao que foi dito pelo colega aqui, houve uma coincidência muito grande, muito acentuada, quando o Ganso deixou o time e você começou a render mais. Você tinha, digamos assim, ficava meio inibido sabendo que você entrando, você poderia ser, de certa forma até, digamos assim, julgado por um atleta tão bom quanto o Ganso, seria isso? Quanto à confiança, com certeza a confiança vem de jogos bons, e você fazendo uma partida boa, você fala, pô, eu tenho capacidade, é só eu fazer isso que vai dar certo, e num jogo para você ter confiança, você tem que acertar, que nem o professor fala, tem que acertar os passes curtos, não pode errar a bola, errar passes curtos, não pode errar toda hora, que você errando, você perde a confiança, consequentemente você vai perder, vai errar muito, e vai mal no jogo. E a confiança vem quando você joga bem, você treina bem, e tudo acontece naturalmente. Enquanto o Ganso, eu não sei se era isso, muita gente fala que era sombra, que me atrapalhava, que eu não ia bem, mas eu não creio que era isso, eu creio que faltava confiança mesmo, coisa que o professor falou que eu tenho que ter, e a Juliane também, minha família, todo mundo me ajuda bem, e graças a Deus eu fiz dois bons jogos, e para mim eu acho pouco, quero mais, quero jogar mais, cinco, dez jogos, jogar muitos jogos bem, para não ser mais promessa quando todo mundo fala. Felipe, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, sair de você, falar um pouco do Neymar, eu sei que a gente fala bastante dele, mas eu sei que é difícil se acostumar a jogar sem o Neymar, os números do Santos até mostram isso, todo mundo fala, é um com o Neymar, um sem o Neymar, mas no dia a dia, se acostumaram a ficar sem o Neymar, porque o cara nunca está aqui, a cada três dias ele está na seleção, ou tem algum conflito, já acostumaram no dia a dia não ter o Neymar? Ah, é muito diferente sem ele, mas chegou companheiros aí também que fazem a mesma bagunça, fazem a mesma brincadeira que ele, mas é difícil, né, porque ele está aqui, ele brinca com todo mundo, enche o saco de todo mundo, e é estranho, mas a gente tem que ser profissional e saber que é parte da carreira dele, é bom para ele, é bom para o clube também, é ruim ficar sem ele, porque é um jogador diferenciado, ajuda a gente bastante, em todas as formas, e é isso aí. Felipe, há quanto tempo você está tendo esse acompanhamento psicológico e você não explicou de que forma ela está tentando te ajudar e o que nesse trabalho tem sido mais importante? Quantas vezes por semana você tem esse contato com ela e o que você está sentindo desse acompanhamento? Ah, para ficar bem claro, não sou só eu que tenho um acompanhamento psicológico, ela é funcionária do clube, né, e todos têm dias com ela lá, mas no meu caso é, eu acho, né, porque ela não fala quem vai lá, eu não sei quem vai lá fazer o tratamento com ela também, eu só sei de mim e desde o começo do ano que eu venho indo lá algumas vezes, e ultimamente a gente vem conversando bastante, ela procura ver o que eu penso durante as partidas, o que eu sinto até depois de vaias, depois de aplausos, e tentar ajudar da melhor forma, falando para mim esquecer tudo, pensar só no futebol e tem sido importante. Felipe, você sempre citou que gostaria de jogar mais centralizado no campo, né, que cresceu jogando assim na base, que é a posição que você se dá melhor, né? Você citou recentemente a sombra do Ganso, mas agora está sendo aventada a possibilidade do Alex, ex-Fernabat. Ele não atuaria na mesma posição que hoje você atua? O que você acha desse jogador e se você aceitaria uma improvisação, cair pela direita, se colocar à disposição de novamente, não na sua função original para jogar com esse atleta? Ah, hoje, não só hoje, mas como sempre eu vou aceitar jogar em qualquer posição. O professor pode contar comigo em qualquer posição que ele me colocar, vou fazer com amor e com o melhor empenho, com o melhor de mim. Enquanto o Alex é um grande jogador, né, sou fã dele, e se ele vier vai ajudar sempre, onde o professor colocar para jogar, se for no meio aberto, eu vou estar disposto a ajudar sempre. Ô Felipe, em uma das respostas, você citou o fato de muita gente dizer que você é uma promessa, né? Para um garoto de 19 anos que tem essa responsabilidade, né, que a gente sabe do jogador de futebol, de ter que cuidar da família, enfim, e desde a base você vem ouvindo de todo mundo isso, que realmente você é uma grande esperança para o Santos. Agora, com a saída do Ganso, a responsabilidade aumenta. Essa tua ida, essas tuas conversas com a psicóloga, tem a ver com relação a isso também? A toda essa responsabilidade que é depositada em cima de um garoto de 19 anos? Ah, com certeza, né, porque eles depositam confiança em mim e viu que em alguns momentos eu não fui bem. E ela, com certeza, ajuda, fala sobre isso também, sobre a responsabilidade de estar sendo a realidade e não vir acontecendo. Mas graças a Deus, agora as coisas estão mais em paz aqui também, eu consegui fazer bons jogos e as coisas ficam boas, as coisas começam a acontecer, começa a dar tudo certo. Tenho que aproveitar agora, trabalhar bastante, como eu vim fazendo, e não deixar cair, né? Não pode jogar essa sequência fora, então tem que continuar e sábado é mais uma oportunidade para isso, se Deus quiser. Felipe, você disputou uma parte agora desse ano, um torneio na Argentina com a seleção sub-20, né? Hoje você está conseguindo, hoje é titular do Santos e tudo mais. No começo do ano que vem deve ter o sul-americano, o sul-americano sub-20, né? Coincide com o começo do Campeonato Paulista que você deve disputar. Você tem interesse, se você for chamado, você gostaria de estar na seleção sub-20 mais uma vez, disputando o sul-americano, ou o ideal seria permanecer no Santos e dando sequência ao seu trabalho aqui? O sonho de todo jogador é estar na seleção, ainda mais agora que a gente viu o Neymar, o Lucas, muitos jogadores, né? Casemiro, vários, vários, que saíram do sul-americano, do Mundial, e foram chamados para a seleção principal. Então a esperança sempre aumenta, e o sonho de todo jogador é estar na seleção, comigo não é diferente. Eu estou pensando só no Santos agora, mas eu sei que em janeiro tem o sul-americano, e estou disposto, se for convocado, ajudar lá, se não for ajudar aqui da melhor forma. Felipe, apesar da distância que o Santos está ainda do G4, e nem sabemos se vamos ter o G4, porque se na sul-americana tivermos um brasileiro, só os três primeiros garantem vaga na Libertadores. O grupo, particularmente, você ainda acredita nessa possibilidade de conquistar a vaga da Libertadores ou não? Ah, com certeza. A gente conversou, a gente sabe que a gente tem chances matemáticas, e temos confronto direto com os times que estão lá em cima, e dois desses times que estão na nossa frente, com 40 e 41 pontos, a gente vai jogar agora, que é o Inter e o Botafogo. Então a gente tem que pensar agora só no Inter, a gente não pode pensar lá em cima ainda, a gente tem que pensar jogo a jogo, porque são equipes fortes, então a gente não pode perder o foco, a gente tem que concentrar somente no próximo jogo. Então, vencendo o próximo jogo, vencendo um, dois, três jogos, consequentemente a gente vai subindo na tabela, diminuindo pontos dos times que estão lá em cima. Ainda falando desse acompanhamento que você está tendo, Felipe, e as conversas com o Muricy, o que ele pede para ti? De repente no jogo, chamar a responsabilidade, ser o cara do time, já que agora o time não tem mais o Paulo Henrique, o Neymar comentou aqui sempre fora, não para que você substitua esses jogadores, não é isso, mas que você seja de repente jogador para chamar a responsabilidade dentro de campo? Com certeza ele me chama muita atenção e sempre me fala, porque eu não posso ficar muito tempo sem pegar na bola, eu não posso ficar sumido do jogo, até nos treinamentos, quando às vezes eu fico meio sem pegar na bola, ele fala, vamos Felipe, vamos, aparece para o jogo, e ele, o Tata, também fala muito para mim, que eu tenho que participar do jogo, que eu tenho que armar o time também, que eu tenho que ajudar da melhor forma, e é isso que eu venho fazendo, vem dar do certo, então agora é só manter e trabalhar mais forte para crescer cada dia mais aqui. O Muricy costuma dizer que você é um jogador mais de força, de velocidade, que é um indicativo de que você não seria um camisa 10, mas mais um 8. Você particularmente, você se considera mais um 8 ou mais um 10? Eu sempre chuguei com a camisa 10, mas nunca fui aquele cara que nem o Paulo Henrique, de tocar a bola, ficar encaixando passes e cadenciar o jogo, mas como eu falei, há semanas atrás, eu estou aprendendo muito e se ele precisar, eu vou estar à disposição, quanto com a camisa 10, quanto com a camisa 8, qualquer camisa, mas eu vejo também que eu sou mais um jogador de velocidade, de força e caio pelos lados, às vezes pelo meio, que nem contra o Grêmio, eu consegui dar a arrancada aos 45 lá, que a gente está muito cansado com um homem a menos, então o que ele falou da força é verdade, então procuro trabalhar e ouvir bastante ele para conseguir ajudar o Santos e seguir nessas posições. e aí o que ele falou